Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma braça Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Quando eu te vi, me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi, não segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma braça Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acendi feito uma braça Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Emoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Sigo em sua direção Por você vou carregando Toneladas de paixão Por você vou carregando Toneladas de paixão